Policast, oferecimento Hot Wheels Presentes Não, eu tenho bastante bastante coisa, mas isso a gente vai deixar Ah, mas a gente vai ter vai ter a Yuna, vai ter a Yuna, porque quando chegar a Yuna, você vai ver que eu vou descascar a Yuna Mas você não sabe se eu vou dar pra Yuna, não? Seja como for, quando for seja onde for, a gente tá aqui pra cultivar o amor Ho, 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 meus Consagrados, Policast, mais do que especial, começando hoje nosso especial de Natal, infelizmente faltou o peru aqui na mesa, o chester, aquela coisa, né? Mas estamos aqui. É, realmente, mas olha isso aqui Isso aqui é um evento maior Uma árvore ambulante O que é isso, amores? Cara, minha mãe falava Tem pai e tem mãe que tem filha menina que fala que a filha vai ser aquela arvorezinha de Natal que vai ficar toda perequetada, você é a própria Você tá a vida. Eu peguei isso no sentido literal Olá, meus amores, nossos Policasters Eu sou Ana Zimmermann Aqui do meu lado, o Nicola Sorris que começou maravilhosamente esse Policast Sempre juntos, né? Sempre juntos, nosso especial de Natal Então já Feliz Natal pra todos vocês Que vocês possam ter um Natal maravilhoso Com a família Se divertindo Porque hoje nós temos presentes pra vocês Aliás, muito especiais Porque nós temos aqui uma dupla Que gosta de uma confusão Será que eles vão ganhar presente do Papai Noel? Vamos saber agora se eles estão merecendo Se o Papai Noel vai passar na casa de cada um Né? Tchau E aí, galera? Que apresentaria Temos aqui Mari Santos e Tavinho Martins Ai, lindosa A gente tava morrendo de saudade de vocês no nosso Policast Eu também tava morrendo de saudade Estrondoso O que que vocês acharam desse ano? Teria como ser melhor? Qual foi a melhor parte desse ano? Vai, pode começar falando Porque eu... Não sabe? Ele vai pensar Ele vai pensar Ele vai pensar um pouquinho Colocou a responsa pra você Então, né? Bom, pra mim Esse ano tá sendo muito legal Inclusive voltar pro SBT Pra fazer mais uma novela Isso pra mim é incrível E principalmente pra fazer Polina Moussa Eu conheci muita gente nova Inclusive o Tavinho Até porque a única pessoa Que eu conhecia de lá Era os gêmeos A Pietra e o Theo Que eu mais tinha amizade mesmo, né? Então, eu achei que Eu ia ficar mais perto dessa galera E no caso Eu fiquei mais amiga do Tavinho Que no caso eu não conhecia Isso é só fingindo, tá, gente? Enfim Só daquela piscar de uma câmera Aquela coisa Que não fica tranquilo Eu não ouvi, mas tá bom Ótimo Também ele tá pensando Na resposta que ele vai dar Ah, tem que ser que o 2022 Tá voltando tudo aqui, né? E tá sendo muito legal Principalmente agora no final Que a gente tá gravando Quase todo dia Tá sendo uma correria Mas uma correria bem gostosa É isso aí Então é isso É o bom, galera Então eu Adoro que ele começa a falar E engata o risalho Então é Ele quase é vermelho, Cadinho É, eu vou ficar vermelho aqui Eu vou virar uma das bolinhas de Natal É bom que eu já te peguei aqui Já vem aqui Você vai ser na ponta aqui Junto com a estrela Não, então 2022 foi muito legal Foi um ano muito bom Porque a gente Voltou a gravar a novela E começou uma nova Uma nova jornada nessa novela Porque a gente tinha começado Antes da pandemia E enfim Na real a gente começou a gravar 2021 Mas enfim, né? Tudo encaixou ali 2021, 2022 E foi muito legal Conhecer a Mari também Foi um prazer mesmo E assim, não só ela Como a família dela também Eu vou levar pra vida São meus familiares Daqui de São Paulo É verdade Ele fica mais na minha casa Do que na casa dele Ah, é? Isso é verdade Coitado do meu pai É, 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 eu vou lá pra casa dela Fico lá um tempão na casa dela E só volta de noite Coitado do meu pai Tá, tá, tá Ok, passa o final de semana lá É, isso Jogando um baralho Gente, o que vocês fazem? O meu pai é pai dele Ele chama ele de filho Como assim? Exato Você ganhou um irmão real É, então É, mas eu só vou lá Porque ele sabe fazer um pastel bom E uma coxinha boa Só vai pra comer, né? Seu sacana Olha isso Mentira Tem pastel e coxinha de carreira? Hoje mesmo Meu pai fez uma torta De banana com chocolate E trouxe pra mim, tá vendo? E trouxe pra gente? Trouxe Não, pra vocês não Que isso? O pai Santos O papai Santos Pera aí, meu Não, isso aí já é maldade Não, mas é que ele vai trazer O melhor prato dele Entendeu? Qual que é? É a coxinha, o pastel? Não, o pai dele é cozinheiro Ele é cozinheiro profissional Faz tudo mesmo assim de jeito Não, tipo assim Não profissional Mas ele é profissional Ah, tá Ele é profissional Ele é bomzão Não, é bom É isso, ele é bonzão Entendi É profissional de bom Poxa, nem trouxe um pastel Nem o Chester aqui Ele faz as comidinhas natalinas também? Faz Um negócio de viagem Ele cozinha em casa Ele é o cozinheiro Uma pergunta interessante Na ceia da família de vocês O que vocês geralmente comem? Porque cada família tem uma rotina Tem gente que come bacalhau Tem gente que come Chester E o natal com ele Então ele não sabe da minha família Ele não sabe da minha família dele É, ninguém sabe da minha família Mas o que vocês costumam fazer Assim na ceia? Ah, a gente costuma comer Piru, né? Piruzão Top Clássico Top Com arroz, né? Arroz com coisa Como é o nome daqui? Cara, inclusive 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 Eu amo o vapaça Você é a única pessoa no mundo Eu adoro o vapaça Eu adoro o vapaça Você são as únicas pessoas no mundo Você gosta? Não, não é tipo assim Que eu amo Eu vou comer toda hora Mas é bom, entendeu? É muito bom É bom E aquele Frutas cristalizadas também É bom Aproveitando Pra você que tá aí ouvindo a gente Assistindo a gente Deixa aqui nos comentários Vamos abrir uma enquete Você come arroz com passas Ou sem ovas passas No Natal? Sem Ou você passa arroz E não come arroz E agora de Fitness, né? Sem arroz Sem carboidrato Só piruzinho Gente, vocês não podem dar bola pra ele Pelo amor de Deus Não faz isso Que ele começa, né? Mas e agora de presente Qual foi o presente mais legal Que vocês já ganharam? O presente mais legal que eu ganhei Eu já ganhei Foi Eu Quando eu brincava de boneca Agora eu parei há um pouco de tempo É É que ela tá uma adulta, né? É O dia ano já deu a idade ali Não Eu ganhei uma geladeira Eu lembro que era, tipo, meu sonho Eu tinha, acho que, oito anos Ah, uma geladeira Ah, uma geladeira Era mini É Ah, uma geladeira Uma criança de oito anos Só ia ter uma geladeira Uma geladeira, assim, pra guardar refrigerante Eu acabei de mudar E é meu sonho Agora eu só quero fazer de casa Só coisa de casa Você cresce, os boletos vão chegar Quando você quer comprar um sofá É, você quer uma panela Uma panela Não, mas sabe que eu sempre quis Eu sempre quis, assim, decorar a casa Eu gosto disso Juro? Eu gosto de decorar o meu quarto É, não Eu sempre quis, na real, o meu quarto Eu nunca quis uma coisa muito grande Eu sempre quis Eu sempre quero, né Quis porque eu não tenho, né Então Eu sempre quero um quarto, assim Que tenha pequenininho Mas que tenha uma entrada secreta Tipo um sótão Entendeu? Ou seja, é mais fácil fazer um quarto grande Que vai dar o mesmo preço Você queria ter um clubinho do Iupeclô ali na Exatamente Eu sempre quis ter um clubinho Só de ter um sótão Muito Eu e meu irmão A primeira casa que a gente foi morar lá no Rio de Janeiro A gente tinha Tinha um sótão na casa E aí eu e ele A gente fazia o Jornal Maluco Que era o nome E a gente sentava, assim, gravava A gente nem gravava Mas a gente ficava fazendo umas notícias Tipo assim Ah, sei lá Enxame de abelhas Agora invade Nova York E começa não sei o que E tem essa criatividade É E a gente ficava inventando uns negócios muito aleatórios Fake news, entendeu? Ah, vocês inventavam fake news A inspiração da fake news A inspiração da fake news Mas meu irmão ficou adulto Eu... Eu... E daí falou, Dani, Célio Eu não quero mais isso Não quero Exatamente Eu sempre tive um sonho de ter um quarto Eu sempre tive um quarto E eu sempre tive esse sonho de decorar ele Então eu nasci lá em Santos E... Quando eu tinha um quarto na casa Minha avó é bem grande a casa deles E aí o quarto é enorme Tipo Então eu gostava de ficar mudando as coisas de lugar Aí eu lembro que a gente contratou um moço Que pinta aquelas paredes com poscas, sabe? Sim E aí a gente colocou minha logo E várias coisas na parede E ficou muito legal E outra coisa que eu também queria muito ter É aquelas penteadeiras camarim, sabe? Sei E aí a gente comprou uma daquela E aí a gente amou Só teve um problema Eu mudei pra São Paulo E meu quarto é menor Então não cabe uma penteadeira daquela Só que eu consegui decorar do meu jeitinho Tipo Eu coloquei pra artilheira Essas coisas Eu amo fazer isso Tem até LED É, tem LED no quarto Meu quarto também tem LED no quarto inteiro É, muito legal Eu coloquei LED também no meu Eu tinha e quebrou Aí eu mudei e eu coloquei agora Que eu moro num estúdiozinho Então é tipo Cama, TV Tudo integrado Que legal Eu coloquei o LED Tipo em cima da cama assim Que ele tem uma Tipo uma negocinha assim de madeira E daí ilumina tipo Tudo, tudo Aquela banheira Eu sozinho na pandemia Aquela coisa né Na pandemia não tinha muito o que fazer No quarto né Seis meses ali olhando pro teto Aí eu pegava a escadinha Que tem uma escadinha média em casa Aí eu pegava Aí eu mesmo subi Sabe quando você faz O contorno inteiro do quarto? Sei, sei Só que no teto Ah, sim Eu sou pequeno né Eu sou baixinha Tem alcance Meu pai que fez Eu ia ajudar ele Eu fui jogar o futebol Eu não vou Eu ia ajudar Isso na minha casa também É Ah, ele vive realmente lá Você joga bola Você vai comer passeio Eu ia Não, eu tava lá aquele dia Aí eu falo assim Não, tio Diego Eu vou ajudar Que nem a cena do Homem-Aranha Sabe? Que ele fala assim Eu vou ajudar a pintar a casa Não fala de Homem-Aranha Que ela acha que é o Homem de Ferro Ela confundiu Ah, você Eu só confundi uma vez o Batman Que eu falei que era o Tony Stark Até hoje ela acha que o Clark Kent É o Homem-Aranha Ela faz umas paradas Dois anos já, gente Faz dois anos E ele não supera isso O que que é isso? Gente, não me julguem É um meme tão bom, cara Eu nunca vou deixar morrer esse negócio Bom Maravilha Já que ele tava esplanando aqui Chegou a hora de esplanar A hora de vocês esplanarem Ah, não é isso Então nós temos um joguinho Explica o joguinho, Nick É o seguinte Como a gente tá, né Véspera de Natal Esse clima natalino Todo mundo feliz Presentes, uh, tal A gente quer saber primeiro Se vocês foram crianças boas Durante esse ano Se vão merecer presentes Mas como a Aninha falou Vocês vão ter que esplanar Os amiguinhos de vocês No caso os personagens Dos amiguinhos de vocês Porque eles passaram por poucas E boas esse ano E vocês vão falar Se eles vão receber o presente Ou não Se eles merecem ganhar os presentes Ou não Entendi Eu acho que eu entendi Mas Vocês vão falar Se eles estão na lista boa Ou na lista ruim Ah, entendi Tá Merece ganhar ou não Tá 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 bom Entendeu? Aham O primeiro é o senhor Mário Vamos lá aqui Nossa arte maravilhosa Mário Mário que mentiu pros pais Desmaiou e jogando videogame Trancou o Eric e a Poliana No sótão Acobertou o Pinóquio em casa Ele merece ou não merece? A lista Tá na lista do Papai Noel Ah, assim O Mário É muito esperto Muito inteligente Ou seja, esperto, né? Falei a mesma coisa Estudioso? É Eu acho que ele Mas não Não merece Não merece? Porque não Você não acha que foi com boas intenções Que ele fez isso? Não 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 É Isso é horrível Você viu, né? Foi com boas intenções Quer dizer Foi com intenções Mas gananciais Por exemplo, ó O negócio do jogo É meio ganancioso Ah, quero não sei o que Entendeu? Quero É Entendeu? Ninguém Quero jogar Não, mas não é É pra, tipo assim A intenção boa Isso é ganancioso A intenção boa é de conseguir Conseguir ganhar O prêmio lá, né? Ah, sim Mas é ganância, entendeu? Tipo assim, não Eu vou ficar jogando Vou ficar jogando, jogando Jogando até me matar Pra conseguir chegar lá, entendeu? Eu fiquei imaginando ele apresentando O trabalho da escola Não, porque isso aqui é É, não, porque Aí, ó Aí Napoleão É Entendeu? É isso Todo dia Gente, vocês não acreditam Ele chegou pra mim E falou assim Pro meu pai, no caso Ele me contou, né? Ele tava lá no meu condomínio Aí ele tava assim, ó Andando Ô, tio Diego Que o meu pai é Diego, né? Ô, tio Diego Eu tô andando reto? Como assim? Aí, meu pai Como assim, tá vendo? Não, é que eu tô olhando pro céu Aí eu não sei se eu percebo Se eu tô andando reto Ou tô andando ao contrário Tá vendo? Meu Deus Ele entra em mundos paralelos Exato O mundo dinário, né? Mas e você, Marizinha? Você acha que o Mário merece Ou não merece esse presente? Ah, eu acho que não merece também Não merece? Ó, eu acho que tirando os motivos Que vocês citaram aí Porque isso daí também é uma É uma indução, né? Vocês tão entendendo Não, não A gente falou o que ele fez Pra vocês Porque ele é uma pessoa boa A novela inteira Aí tem esses deslídeos Exatamente Exatamente Vou ler outra língua agora Conforme o decorrer da novela Tem esses deslizes Porém Ele é um garoto bom É Ah, então vale Só esses Esses exemplos Ele não merecia Mereceria Mereceria Adorei Mereceria O português é ótimo Ele não merecia Mereceria Ele não mereceria Qual é que é? Alguém ajuda? É merecia? Não Ele não merecia Ele não iria merecer Ele não mereceria 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 Eu tô chorando E aí Mas Com todo o contexto da novela A gente entendeu Não, vocês tem que agora falar Não, ele merece Ele merece Ele merece Correu da novela Eu ia longe Eu fui longe Já que ele merece Qual que seria um presente ideal pra ele? Um presente ideal? Um videogame Que você gostaria de ganhar Um videogame Maravilhosa Aqui Não, a gente já tem já Mas o melhor Um videogame Você tem o PS3 Você não quer o PS5? Depende Eu não sou ganancioso Eu é um bom menino Mas então o Mário vai receber o presente A Marizinha vai dar um videogame ótimo pra ele Playstation Playstation Eu ia dar um carro Aria rodar a roleta lá do Bom Dia Boa E aí agora Então o nosso próximo Temos aqui o Eric Merece O Eric Mas aí que tá É um bom menino Tem as coisas Tem um lado bacana Porém A gente não tá falando do Lucas A gente tá falando do Eric É o Eric Exato Tá bom O Eric Ó, ele mentiu Ele tramou Ele provocou Ele fugiu da escola Se envolveu em várias tretas ali Várias briguinhas Causou várias tretas né No caso Tem várias ali que é culpa dele É Tipo, a gente já pega do começo Não, ele quase Ele quase fez a Poliana fugir da escola Gente, imagina fazer um negócio desse Ele não vale presente Até porque acho que ele já tá bem grandinho Pra ganhar um presente Assim Ai, a gente não pode ganhar mais presente Não, eu acho que ele não ganha Eu acho que não é a mesma coisa da situação do Mari Entendeu? O Mari, ele é um garoto bom e tem alguns deslizes Ele tem vários deslizes e é um garoto bom Entendeu? Ah, entendi Eu acho que eu peguei Eu acho que eu peguei Ele não é um garoto bom, né? É, não, mas os deslizes dele é ser um garoto bom Ele tenta Ele tenta É, tentando que se erra Isso, é, exatamente Não, mas eu acho que ele Não é tentando que se aprende? Tipo Não, porque você só erra se você tenta Ah, não, isso sim Nossa, eu tô aprendendo todo dia Não, mas ele não tá aprendendo A gente vai chegar em vocês dois, cara Então ele não merece presente então, Eric Não, não merece Não, não merece Eu acho que pra ele merecer ele tem que Tavinho, você já explicou a história toda do Eric É Ele tem que ter mais Ele não merece Pensar no que ele faz, entendeu? Ele não merece Não merece Obrigada Temos a Chloe Já mandou um merece Mas a Chloe Mania A Chloe espalhou fofoca Do beijo do João e da Helena Você mesmo Mas eu espalhei fofoca também, o João O que mais que ela fez? Olha, ela espalhou fofoca Ela mentiu pra diretora Mentiu pra diretora Que tava passando mal E você não pode fazer porque a gente fez também, tá? Não, calma Vamos lá Vocês também aprontaram, seus mocinhos, é Mas então, ela já aprontou poucas e boas aí Dona Eu ia falar Dona Marizinha Mas é da Chloe que a gente tá falando É, a Chloe Dona Chloe Ah, ela é sempre uma garotinha muito fofa É uma boa menina, né? Mas ela é só arteira Então pra mim ela merece Merece, né? Merece É, mas se você for pensar no conceito Nossa, o pai vai vindo Se ela descer herenia Se ela merece Se você for pensar no conceito de presente de Natal Essa coisa do carvão lá, né? Ganha carvão Tá vindo, é só falar assim Merece ou não merece? Merece Merece carvão? Você nunca souberam isso? Nunca ganhei carvão na pinta Não, não é carvão Mas tem a história do Papai Noel Que quando você é um menino ruim Você ganha carvão Ah, eu ia fazer um churrasco Então Parceira, eu ia tacar o carvão na cara do Papai Noel O que que é isso? Mas carvão O que é isso? Eu ia dar uma árvore Eu acho que é porque ele chega assim Não, acho que ele chega ali Sei lá Na cabeça dele Eu acho que ele já Parece um cone Ele já aproveita Já que desceu a chaminé Pega o carvão e bota no... Não sei Mas é tempo que tá Mas o que acontece É que é o seguinte O conceito é Você tem que ser um garoto bom e bom e bom Então, na real, o Mário também Ele não... Não, mas o Mário já foi O Mário já foi Exatamente O que passa na cabeça dele Merece Merece Tá, os dois falaram que ela merece Qual que é o presente que seria ideal pra Chloezinha? Uma bijuteria Uma boneca Uma bijuteria e uma boneca Uma boneca com bijuteria É Uma boneca que se chama Biju Então, a Chloe ganhou o presente dessa vez Ganhou do Tavinho e da Mário Não foi igual o Mário que ganhou só da Mário Então tá show Agora chegamos aqui De jeito nenhum Com certeza Senhor Pedro Senhor Pedro Vocês falaram que vocês aprontaram muito na novela, né Aninha? Mas o senhor foi pra diretoria Derrubou um belo suco Ali no vestido da Maninha Né? Aconteceu várias poucas e boas, né senhor? É, muitas coisas, né? É O Pedro é... Tem esse negócio aí, né? O Pedro O Pedro Merece ou não merece o presente? Agora é chance de você defender o seu personagem Não O Pedro é sim um garoto bom Cuida da irmã Amo os pais demais Amo o pai Acha que o pai é o herói dele O pai dele é o herói da vida dele Ele ajuda a comunidade Não sei agora como explicar Mas... Mas ele ajuda Ele ajuda É, tá no interior Ele tá ali É, tá ali, né? O importante é a presença É, exatamente E ele ama tudo Ele gosta das coisas, entendeu? Então acho que mesmo tendo esses problemas aí Do Pedro ser um pouco arteiro e tal Ele gosta da... Ele gosta... A cara da... A cara da Mari A coisa mais maravilhosa Ela só olhando É... Ele merece Ele merece Ele merece Mas tem que melhorar Tem que melhorar também Tem que... Eu acho Eu só acendo embaixo do que ele falou, entendeu? Ah, você não tem nada contra? Não, eu tenho Bastante... Bastante coisa Mas isso a gente vai deixar... Ah, mas a gente vai ter uma pra bafar Vai ter a Yuna, né? Porque quando chegar a Yuna Você vai ver que eu vou descascar a Yuna Mas você não sabe se eu vou dar presença de mão? Você nem sabe o que eu dei Você viu que ele já me acusa E ele nem sabe se eu escolhi presente ou não Ué, você tá falando Você tem várias coisas contra Ah, eu escolho Porque ele é um bom menino Mas... Tem que melhorar É, isso Nossa, eu senti uma indireta aí, entendeu? E qual é o presente que o Pedro ganharia? Uma bola de basquete Uma bola de basquete Uma bola de basquete Autografada do Lebron James Que isso? Uma camiseta do Lebron Isso aí foi bom demais Junto com a bola de basquete Exatamente Exatamente É bom autografar os dois já Exatamente Então ele ganharia o presentinho Claro, do Lebron James Bom, agora chegamos Pedro ganha presente, então Da Mari e... O momento de descascar De acordo com o Otavio De descascar a Yuna Olha, o clima não tá lindo Vai, mãe Dos coisas ruins aí Dona Yuna Uma menina doce Uma menina super nesta Linda, maravilhosa Fofinha demais Porém, ela espionou Ela voou com o drone Em locais não autorizados Ela fez tudo isso Ela auxiliou a entrada De criminosos De bandindinhos Na escola Walt Disney Com a Violenta Olha ela Mas essa não foi só eu Você tava junto comigo Não, mas não falou isso De mim aí, não Não falou nada Claro, ele não vai repetir os casos Ele não vai Não Você não gravou a cena? Foi um espírito seu Que tava lá? Não, mas quem deu a ideia? Quem deu a ideia? Foi você Acabou Como é que você sabe Seu episódio no roteiro? A gente gravou Seu episódio no roteiro? Ah, lá, lá, lá Tá lá, lá, lá O que não tá no roteiro A gente imagina, entendeu? Exatamente Subliminar Exatamente, exatamente Por exemplo Olha Mas a Yuna merece Ou ela não merece Vamos começar então Pela própria Yuna aqui, né Pela maravilhosa Mari Pra ela se defender Depois você pode dar O seu contraponto Pode falar Deixa eu falar tudo, tá? Tá Outro e você vai comer um brigadeirinho Que não é brigadeiro Come, tá bem gostoso É pra adoçar a sua vida Qual que é o nome disso aqui? É bicho de pé É? É brigadeiro rosa É brigadeiro rosa É, não sei É Enfim, eu acho que a Yuna Ela é uma menina muito legal Muito amigável No começo ela é bem chatinha Vou, vou Porque assim Ele só falou coisas boas Eu vou ser sincera No começo ela é bem chatinha Mas depois ela acaba sendo legal Só que ela apronta muito Junto com o Iupeclô É Entendeu? Então ela tem que melhorar Mas eu acho que ela merece presente Ela merece presente então Depois de tudo E você, Tavinho? Vai descascar ou vai falar bem? Assim, né Eu não tenho muito o que falar Ela fez as coisas erradas aí Ele não tem palavras pra falar de mim Mas eu sou Eu sou honesto, né? Então vamos começar Por o seguinte Uh? É Nossa Me chamou de desonesto Joga futebol com ele Joga Ih, já tá saindo aqui Não, não, não roubo Não roubo, não roubo Ó, eu falei aquela vez O seu pai O seu pai O seu pai A gente tava jogando go-go Seu pai A gente tava jogando go-go, né? Com o seu pai Com o tio Diego Tavinho, é só pra falar Você não merece Pronto, soltei aqui Aí o tio Diego A gente jogou umas 20 partidas Eu falei assim O tio Diego ganhou 20 Mas eu pelo menos ganhei umas 4, entendeu? Não, não é uma? Não, acho que eu ganhei umas 4 Você ganhou Olha isso, ela tá me tirando, mano Nossa, eu falei Eu ainda chutei grande 20 partidas e 4 Eu juro que ele ganhou só uma Não, não, não Eu ganhei umas 4 É com esse clima natalino Que a gente vai pro intervalo Mentira, não tem intervalo Mentira, a gente quer saber agora Seu isso Virou o caso da família Vamos ser bem objetivos Objetivo É que eu comi aqui Aula de português É que eu comi Parceria Aula de português Esse menino aqui Eu comi o brigadeiro O professor particular aí Pra fazer uma permuta É, não, gente O brigadeiro deixa uma Ele deixa a língua um pouco, né? É Ela merece Ela merece Porque eu vou ser justo Que os outros também Fizeram algumas coisas erradas E mereceram também Mas ela tem que melhorar Como eu falei Que o Pedro também tem que melhorar Porque o Pedro tá acabando Sendo muito, assim, né Arteiro E a Yuna também tem que melhorar Nesse quesito E também ser menos mandona E a gente vai melhorar? Não, mas tudo bem Menos mandona também Não vou melhorar na novela Isso aí foi um spoiler? É mesmo Vai continuar até o final nessa? Não Não sei Vocês vão aprontar até o final da novela, né? Não sei Você já leu o texto até o final? Que isso? Você não leu o texto ainda? Já entregaram o último capítulo da novela? Já Já gravou Eu gravei o último capítulo Já gravou tudo? Vocês podem dar algum spoilerzinho pra gente? Alguma coisa assim Não, a gente vai estar muito feliz Muito feliz A gente tem um Ai, não A gente teria um spoiler de uma gabelô pra falar Mas eu acho que a gente vai falar Eba, peraí O grupinho vai se separar? Vai continuar junto? Não A gente pode falar? Do Mário? É Eu não sei Mas qualquer coisa corta, não corta? Ih Tavinho Pera Olha só o que descobrimos agora Que você tem que descer pra gravar Nossa A gente vai ter que continuar só com a Mari Ai, meu Deus Deixa eu levar Até no Natal Eu trabalho Só um recado então De Feliz Natal pra todo mundo Uma última mensagem É, uma última Que tem que ter uma mensagem sua Que a gente até no final tem que ter agora Beleza Beleza É isso aí Curta muito aí com a sua família Porque a família é muito importante, né E... Beijo, beijo Muito obrigado Eu vou levar esses brigadeiros aqui comigo Porque eles são muito bons Valeu Quer mais um? Quer mais um aqui? Não, não Pode, pode Eu quero Beijo, Tavinho Não esquece de tirar o fone Leva o fone Leva o brigadeiro Quando a pessoa é atrapalhada É meio complicado Não, mas não se preocupe Agora vai começar a ficar bom Beijo, Tavinho Beijo, Tavinho Bom Continuamos aqui com essa gatinha Marizinha Tavinho falou então Que a Iuna vai ganhar sim presente Então ficou pra você escolher o presente Ah, a Iuna gosta muito desse negócio de tecnologia Então acho que um computador novo pra Iuna Um PCzinho pras investigações Exatamente Pra logar o drone Pra arquivar tudo Aí vai ficar bom Com o computador Ah, então a Iuna vai ganhar um computador Então maravilhoso Todos os nossos participantes Ganharam sim presente Apesar deles serem Mentira, o Eric não ganhou presente O Eric foi o único que não ganhou Coitado Luquinhas Você vai ter que ser com os dois aqui, velho Vai ter que rolar aqui uma revanche, né Por favor Nada contra o Luquinha Só o seu personagem mesmo, tá? Nada contra você Mas tudo contra o Eric Tem algum personagem que você assiste Você fala assim Ah, esse personagem eu não gosto E esse personagem eu gosto muito Se eu pudesse eu faria esse personagem Se não fosse você a Iuna Tem algum personagem que você fala Ah, esse eu faria muito Eu faria muito a minha irmã É, por quê? Sua irmãzinha? Porque eu gosto de fazer vilã Hum Eu gosto de fazer vilã E ela é meio vilãzinha assim E ela é muito estilosa Então eu faria muito, muito, muito mesmo A Song Eu amo a Song Você vê que a Marisinha Ela tem um tempero No furdunço ali Ela tem um tempero Do furdunço E ela gosta do estilo Aliás, ela tá maravilhosa Linda aqui Os dois, aliás O Tavinho também tava Tava lindo E como é que é a sua relação? Você falou que Você tem uma relação de irmão Com o Tavinho Sim Como é que é com a Belinha, né Que a Song Ela faz muita maquiaje Essas coisas Você se interessa por isso também? Vocês dividem? Como é que é? Essa coisa Você é novinha ainda Você tem uma pele de um neném, né Pele de bebê, né Com licença Ela não precisa de nada Mas, né Mas eu amo maquiar Toda vez que eu tenho um tempo livre Eu junto com as minhas amigas E a gente faz maquiagem em casa É incrível Ou skincare A noite das migas ali? É, exatamente É o que passa aquele... Como é que chama? Skincare Mas aqueles cremes de... É Você monta a máscara ali? Como é que é? O skincare Ah, máscara e skincare, né Verdade Eu não tô entendendo legal, né E tem a melhor parte A gente faz isso na gente Na minha mãe E no meu pai E no Tavinho No Paps também? No Paps também O Tavinho já participou? Já O Tavinho... É todo dia O Tavinho é junto com as meninas, entendeu? O Tavinho é... Exato Ele é o pontinho azul No meio dos pontinhos rosas Isso Já viu isso? Não? Já Nunca viu isso? Já vi Bom, tá bom então Ele tá junto com a gente sempre Ele tá junto com você sempre Ai, que delícia E ele reclama ou ele é tipo Vamos fazer... Depende 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 do bem-estar do dia Ele fala tipo assim Não, eu não quero fazer Ah, que pena Mas você vai Ah, você não dá escolha Não dou Bom Não, mentira Eu dou escolha Eu skincare ou a maquiagem Ah, você dá duas opções Eu acho maravilhosa Eu vou começar a fazer com você Você manda Mas você dá as duas Como é que é? Por quê? Não dá ideia pra ela Mas a gente tá acabando E eu peguei essa dica Essa é minha irmã Maravilhosa Tá vendo? E eu aqui com ela Que a gente é best O que você faria comigo? Duas opções De fazer alguma coisa Já que você tá querendo... Skincare, maquiagem Ou a gente pode ir um dia Eu tô maquiada Fazer as unhas Um dia fazer um salão Fazer as unhas Tu precisava até lixar Minha unha aqui, cara Então Eu toco violão, né? Aí essa unha aqui é normal Essa aqui é pra tocar violão Coisa linda Aí tem que dar aquela tratada, né? Tem que estar no talento Tem que estar no talento Bom, mas agora chegou Um momento muito legal Você já sabe Como é que funciona O nosso Policast Não é a pergunta dos fãs ainda Então você pode relaxar Que ainda não tem polêmica Pra você responder Mas já já vai ter Mas já já vai ter Mas agora nós temos Uma cena muito legal Pra você comentar Tá ok Preparada? Preparada Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô curioso E aí? Vocês conseguiram alguma resposta Da Look for Tech? Já Fomos rejeitados E você? Que coisa triste Eu também Aparentemente esse Luca Não consegue enxergar O verdadeiro talento, né? Pois é Mas melhor assim A gente já tá cheia de pendência Pra resolver aqui no clubinho Eu fiz até uma lista Eu posso ler pra vocês? Vai em frente Nossa A lista dele Bacana Olha a mulher regalada Lista de pendência Caramba, é tudo isso? Pois é, né? Pra vocês verem Como assim? Eu prometo que eu vou ter Psss É... Terminar a investigação do Plínio Terminar a investigação do Roger Tem muita investigação Pra terminar Muita investigação Pra terminar Muita investigação Pra terminar Foi muito difícil de gravar As coisas davam errado Alguma coisa Pra contar pra gente Teve uma cena Que a gente tinha que segurar Um cartaz Num lugar super fininho Então ficou tipo Tavinho E eu e a Maria Espremidas Espremidas Faladas ali Aí eu também tinha que segurar Um cartaz Só que esse dia o cartaz caiu Aí caiu Caiu todo mundo junto Aí todo mundo começou a rir Aí a gente Não, gente Vamos se concentrar Espirava assim, ó Aí o cartaz caiu de novo Aí a gente começou a rir Aquela Lady Murphy, né? Quando não é pra acontecer Vai acontecer Toda vez E vocês são risos frouxos também Ou é só o Tavinho? Eu também tenho risos frouxos Porque o Tavinho, cara Ele começa a falar Eles faltam as risadas É Não, não Porque tu quer Aliás, já que vocês Então passam esse tempo juntos Que são família A gente sai Natal No clima natalino De amor Ai, tchutu 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 Ai, tchutu Imagina ela com a família dela Assim, Feliz Natal Ai, tchutu É, nosso Feliz Natal é assim O que você mais gosta no Tavinho? Ah, eu acho que ele é muito carinhoso E ele é muito legal Então, tipo, a gente sempre se diverte juntos Ele é muito carinhoso E ele é muito preocupado Muito preocupado Tipo, irmão mais velho mesmo Exatamente Tipo, eu caí de bike Ele foi correndo lá Tipo, vai Tá tudo bem, ó Calma Tá tudo bem Calma É uma moça Calma Slow down, man It's okay Mas ele é muito preocupado Ele é muito carinhoso E é isso Ah, que linda E agora o que você acha Imagina que ele acha de você O que ele mais gosta em você O que ele mais gosta Pode ser da elogios Você merece, amor Você é tudo É só elogios Pra Marizinha, cara Ah, eu acho que ele também Me acha carinhosa Às vezes um pouco brava Mas tudo bem Você é brava Desse jeitinho assim Um pouquinho Mas o que é que você é brava? Tipo, pra se concentrar em cena Não Vai fazer skincare assim É isso, talvez Não, não é brava Mas é tipo um Pra ver se é de amigo, sabe? Sei De irmão Então, exatamente Tipo É... Eles tão lá jogando futebol na quadra Eu, então A gente podia parar o futebol Pra jogar vôlei Ah, você é do vôlei É tipo isso Aí eles falam assim Não Aí eu A gente vai Tá bom? Ah, você é mandona É É interativa É pra fazer Eu não sou mimada Mas se não fizer do meu jeito É meio complicado Você é de que signo mesmo? Ares Ah Ah É explicada porque que ela é assim Ela é toda agitada Entendeu? Signo do fogo Aliás, bom A gente tem todas essas curiosidades Sobre vocês dois Mas agora Existem milhares de pessoas Que te assistem Que te amam Que te adoram E que tão com a gente aqui agora Exatamente Participando aqui com a gente Nesse especial de Natal Que tem muitas curiosidades Sobre vocês dois E você que tá aqui pra responder Então Ok Pode esplanar o amiguinho mesmo Tavinho Solta o verbo meu, viu Mari? Ó Primeira pergunta dos fãs Essa aqui é da Lucinei Princesinha Vocês se shipam? Já começou com polêmica Já começou com polêmica Vem que a galera Tá no Natal Algum Muitas pessoas Tipam a gente Mas a gente em si Eu acho que é uma coisa Muito irmão mesmo Sabe? Mas se tipam na novela Ou na vida real? Eu não entendi Eles tipam vocês na novela Os personagens? A galera tipam vocês Os personagens na novela Ou vocês na vida real? Os dois Os dois? Os dois Por incrível que pareça E aí Mas a gente tem muita coisa Comer no mão Já na novela A gente já é mais assim Entendeu? Tipo Ele me convida pra ir pro baile Aí tipo Eu saio correndo E aí depois Entendeu? Será que no final Pode rolar o começo De alguma coisa? Uma paixão platônica? Acho que não Não? Não sei Tipo a Iona com o Pedrinho Assim Meio um romancezinho Mais pra frente Porque vocês são muito novos Mas mais pra frente Lá Não sei Você não imagina isso? Não Ai meu Deus Então a Letra também Já não tipa na novela Já podemos fazer assim Exatamente É porque a gente tem Uma coisa muito ligada Entre irmãos mesmo Então eu acho meio difícil Ficou difícil Mas o pessoal Tipo lá do elenco E tal Fica tipo No nosso ouvido Botando leia ali Botando leia na fogueira Exatamente Mas a gente é Muita amizade mesmo Que lindo Tá nevando Olha Será que pega na câmera? Natal Você becai igual o Tavinho Eu comecei a bater o açúcar Que eu falei Ó neve Ainda bem que o Tavinho Não viu isso Ainda bem Próxima pergunta Próxima pergunta Lidiane Honorioda Tavinho E coitada Ela não vai ter resposta Dá uma nota pra Mariana E ela dá uma nota pra você No caso vai ser Qual a sua nota é? A nota da Mariana é mil Porque ela é muito legal E é muito parceira Ó Tavinho Você é um querido Tavinho Tavinho muito obrigada por isso Eu concordo 100% com você Sua participação foi incrível Eu também concordo É Ah uma nota pro Tavinho também É de 0 a 10 né Bom Eu dou Ela viu pro Tavinho É 0 a 10 Ela é esperta Bom É Eu dou mil também pro Tavinho Porque ele é uma pessoa muito legal E que eu tenho Uma intimidade muito forte Então é das pessoas ali Do elenco Que eu sou mais amiga Que eu mais confio Hum Vai ser milzão pra ele então? Vai Fofo Fofo Bonitinhos né Eu achei maravilhoso Eles são irmãos mesmo Literalmente Eles se matam É Eles se matam e se amam É irmãos É tipo a gente Não Vocês só se matam Eu tava com esse brigadeiro nela Não A gente é muito amigo Poxa Achei que você me ama Eu te amo Eu também te amo Que besta eu hein Eu também te amo Aqui ó Eu tenho até um presente de Natal pra você Nossa Te ver com coração É tudo que eu pedi pro Papai Noel O brigadeiro dali Vamos lá Ai meu Deus Esse aqui é do Leonardo Aila Vem em 2022 Nos bastidores tem comida? Não Isso é tristeza gente Não existe comida Ah tinha no nosso? Aonde que tinha comida? Não tinha não Também não tinha não Não tinha Não tem comida gente A gente tem os vales Que a gente compra nosso lanche Mas não tem comida A única coisa que tem Que a gente fica muito feliz É que as vezes passa o carrinho do doce Então é um carrinho Que tem lá cheio de coisa Da conveniência Ah da conveniência É isso Aquele carrinho Eles vão lá pro set E aí a gente compra um monte de coisa A gente traga com os vales Mas a gente compra um monte de coisa O que que é a coisa mais gostosa Que você gosta de comprar Que você pode ver e você fala Meu Deus E do Tavinho também Porque já que vocês são bem próximos É Ó Do meu Eu não posso ver açaí Que eu quero comprar em qualquer lugar Ah é? Açaí Açaí Tem um bom que eu vou te mostrar depois Não é ela que come açaí todo dia? Era você não era? Na gravação? É É Vazou isso no policial Verdade Em algum programa a gente falou disso Eu e a Pietra A gente também come com isso aí Foi a Pietra isso mesmo A Pietra também come É E o Tavinho Ah o Tavinho é todo tipo de comida A coxinha do meu pai Ele não pode ver o que ele quer Eu quero essa coxinha Cara essa coxinha tá muito bem Pelo amor de Deus Olha que o marketing dela tá bom aqui Nossa essa coxinha Esse parceiro eu estou salivando É Natal Tem que Pelo amor de Deus Imagina uma coxinha de piro natalino Hum Ô tendência isso aí hein Meu eu vou soltar isso aqui Ninguém rouba ideia Já tá patenteado família Coxinha do piro Coxinha de Chester Vamos pra mais próxima Não pra mais uma Vamos pra Merecerias Merecerá Rafinha Berger Como que é pra vocês No caso pra você Marizinha Serem tão novos E já com tanta responsabilidade Você quer dizer responsabilidade Na novela Porque fora É meio complicada A nossa responsabilidade Vocês são novos ainda Tá Tô brincando Enfim Gravar uma novela Tipo Desde os cinco anos É muito É muita loucura Pra mim Mas é uma coisa Que eu sempre quis Então É maravilhoso É E pro Tavinho Ele realmente Não tem responsabilidade Ele é brincalhão E isso é a brincadeira Entregou um parceiro Eu adoro explanar ele Tadinho Tadinho Eu sinto o dó dele Não, mas ele é um baita profissional Não, é Vocês dois são E gravar uma novela Principalmente com todas as Obrigações da escola Essas coisas É algo que pesa muito É, tipo Amanhã eu vou ter Prova de matemática Hoje eu tive prova de redação Enfim Eu tô numa semana que prova Hã? No Natal? Não acabou as aulas ainda? Acabou as aulas É verdade É escola doida Não, pior que tem escola Que emenda, né? Tem a recuperação Essas coisas É recuo Vai até, sei lá Uma semana antes Sei lá Do Natal Mas ela tem muitas provas Então pra ela é difícil É, isso Mas enfim O rizinho dela Constrangida Que coisa é uma fechinha Enfim Eu tenho muitas provas Tem que estudar Mas já estamos de férias Então não precisa mais Mas você é uma menina estudiosa Que você trabalha Você gosta de ler também? Gosto Lê muito? Não, eu não tenho tempo De ler muito Mas você lê muito roteiro Então Ah, sim Qual é a sua matéria preferida? Ciências É a que você vai melhor mesmo? A que você mais gosta? Eu não gosto de química e física Eu gosto de biologia Ah, o química é mó legal Então bate a mão Não, mas ó Se você gosta de ciências Mais pra frente você vai ver Que química é legal Tem bastante coisa Tem algumas coisas Que juntam com a biologia Que é bem legal Não, eu tô começando a ter química Ah, é agora no começo Então você tá começando Ah, começou agora A ter química Isso Você tá em que ano? Oitavo? Sexto Sexto? Ah, então o começo da química é horrível No sexto já tinha química Na minha Eu comecei até acho que no Não, eu comecei no sexto Comecei no oitavo Sétimo, sexto Eu tô com a química junto na biologia É uma professora só Não sou professora separada Mas tem capítulos diferentes Tipo, química e física Mas é uma professora só por enquanto Ah, tá, entendi Mas eu tô com um professor Tipo, ciências Uma professora Aí português Outro professor Aí, enfim Mas Tô começando a química E graças a Deus Eu já fiz a prova Então tô tudo certo E arrasou, né garota? Tá indo pro sete mão aí, ó Vamos lá então agora Pro próxima pergunta Essa é da Sabrina Ah, minha prima Sabrina Torres 15 e 11 Quem vocês mais Chipam no elenco? Beijos Essa é muito fácil Beijo Essa é muito fácil Inclusive o Tavinho Também concorda Que é Pitel Pitel O casal Os fãs que vivem de migalhas De Pitel, né Vocês vivem de migalhas Também ou não? Sim Vocês têm os pedacinhos maiores, né? Mas o que a gente imagina É coisa que não vaza Ah, e gente Eles são muito bonitinhos juntos Tipo assim Quando não estão gravando Eles sempre ficam juntos Abraçados Ah, é O podcast deles rendeu aqui É Quando o Tavinho Então sozinho Ele já lançou várias É, então Revidou Revidou Hum Hum E na novela Será que vai pra frente? Porque Malena Hum Esse é um spoiler bem Ó Eu gostei dessa mãozinha aqui Eu senti que vem história Vem coisa É, mas quando o Rika veio aqui O Rika também falou um negócio Ele soltou que vai ter umas paradas É Só que ele também soltou que pode ser Tipo Pitel não pode ser o final Pode ser outros, né? Ih, é verdade É mesmo Pirena Pode ser Pirena Minha nossa Não? Eu tô com Esses casais estão muito doidos na novela, cara Eu também tô achando bastante Mas Pitelzinho então é o favorito Pitel, Pitel, Pitel Acho que de muita gente, né? Sim Bom, temos a última pergunta Mais uma pergunta E essa é a pergunta do milhão, hein? Da Gabizinha Silveira Oficial Qual que é o maior sonho de vocês? O meu maior sonho Assim, que eu sempre sonhei É ir pra Disney Inclusive Eu quase fui Só que não aprovaram o meu visto E eu não consegui ir Muito mais Ah Porque Foi na época que A minha mãe Ela trabalha com Tipo assim Ela trabalha como empresária E aí ela abriu uma loja de roupas virtual Sim E Eu disse pra você, inclusive Sério? Pra mim? Eu quero Eu quero ver Depois você me manda, por favor Mando E Ela não tinha Dessa loja e tal Ela trabalhava muito pela internet Ela trabalha muito como home office E aí eu ia Eu não ia com a minha mãe Eu ia com outra pessoa Então por isso que não autorizaram o meu visto Essas coisas, entendeu? Eu ia com a minha madrinha E tinha que estar com mamis É E Eu tinha tipo Acho que seis, sete anos Por isso que não Liberava Ah, mas você tá com onze Tá novinha Mas agora Vai teixão ainda Ó, depois de ter ido pra Disney Eu percebi que quanto mais assim Ver onze, doze Eu fui na cidade também Eu tinha onze, doze Eu acho Você aproveita muito mais Por causa da altura Sim, da altura Dos brinquedos, entendeu? É, eu também fiquei pensando Porque depois eu, gente Não, eu tô também Desde os doze eu continuo ali Mas assim Essa altura já chega Entendeu? Já dá pra ir É o limite Pegar uma montanha ruim É, dá pra você ir Dá pra montanha ruim E você lembra mais das coisas É o seu plano Tipo, sair Acabar a novela Tirar uma série Que você tá trabalhando Não é, coitada? Sim Desde os cinco anos Pelo amor de Deus Sem parar Você quer tirar uma série E ir pra Disney É isso, seus planos? Sim Olha aí, papai Já prepara as coxinhas Da Disney lá então Hein, vai lá Bonitinha Que delícia Aí você vai levar o Tavinho junto? Vou, vou, vou Ah, que delícia Gente, eu adorei o programa de hoje Cara, que coisa maravilhosa Você acredita que já tá acabando? Sério? Tá chegando o Natal A gente tem que preparar a ceia lá Tem que preparar a ceia A gente queria te agradecer muito Meu amor, por ter vindo Você e o Tavinho Eu também tava vindo Foi gravar Maravilhoso Vocês dois juntos são um encanto Você é um encanto Tavinho é um encanto Vocês merecem tudo de melhor Muito obrigada Você também Vindo compartilhar aqui Esse espírito de Natal maravilhoso Que Deus abençoe vocês A carreira de vocês Esse próximo ano que tá chegando Vocês arrasaram muito Niki, obrigada Por ter passado esse ano comigo Foi uma coisa maravilhosa A melhor dupla que eu poderia ter A gente passar o Natal aqui também Junto Nesse espírito E semana que vem tem especial ano novo Exatamente Finalizar 2022 com chave douro Exatamente E a nossa produção maravilhosa E também a você Que assiste todos os podcasts Que tá sempre com a gente Desde o comecinho Ou que tá começando agora Muito obrigada pela sua presença E pelo seu carinho Muito obrigada Queria agradecer vocês Pelo convite Vocês também estão aí assistindo Amo muito vocês Maravilhosa Beijo no seu coração Minha linda Beijo pra sua família Beijo Tavinho também E galera de casa Bonitinha E pra vocês aí de casa Gente Feliz Natal pra todo mundo Que Jesus renasça no coração de vocês Muitas chuvas de bênçãos Na família de vocês Uma ótima ceia pra todo mundo A gente se vê na semana que vem No nosso especial de final de ano Pra fechar o Policast Fechar esse ano incrível Que a gente teve de 2022 Depois de tantas coisas Que a gente viveu Durante esse ano Pandemia e tudo mais Agora a gente tá podendo Desfrutar de momentos especiais Assim como que a gente viveu aqui Né Aninha? Exatamente Abraçem seus entes queridos Aproveitem muito Esse espírito maravilhoso Cheio de amor Que Deus abençoe muito vocês E não se esqueçam Que além daqui do Policast Vocês podem assistir Todos os capítulos De Poliana Moça Na íntegra Lá no canal da TVZIN Que tá tudo maravilhoso Tem o Taon Que vocês veem bastidores Mas maratona de final de ano Vocês podem maratonar Aproveitar que tá de férias Então um grande beijo E até o próximo Beijos lindus Um beijo que vem Tem especial, hein? Tchau, tchau.